O axé é um gênero musical que surgiu no estado da Bahia na década de 1980, durante as manifestações populares do Carnaval de Salvador, misturando outros ritmos, como samba, reggae, frevo e merengue. E se por acaso um artista que veio da Bahia para Fortaleza decidisse inserir o ritmo pelas nossas comunidades, esse é o Rafael de Santana. Já estou aqui no Poço da Draga já há cinco anos, né? E aí vendo essas crianças aqui passando aqui diariamente, né? Aí eu falei, não, vou montar uma banda aqui de axé. E tá aí, a banda de dragaxé hoje surgiu aqui no Poço da Draga, arrebentando a boca do balão. Fala pra mim o que esse local representa pra ti. Aqui é onde funciona a Cuxinha do Baiano, né? É onde me acolheu aqui cinco anos que eu vou fazer aqui agora, em Fortaleza. É aqui que eu tiro o sustento, é aqui que eu tiro o lanche das crianças também, né? Que ainda não tem aquele apoio pra ajudar aqui a gente. Mas graças a Deus, o pouco que eu ganho aqui dá pra gente, né? E foi nesse local que você viu eles por aqui, teve a ideia? Eu trabalho aqui, né? Todos os dias, final de semana, domingo, feriado, chovendo, fazendo sol. Vindo eles passando por aqui, eu falei, não, vou fazer uma banda de axé. E tá aí a banda de dragaxé hoje, arrebentando, fazendo o maior sucesso aqui que será. E a banda de axé não foi novidade só por trazer e reforçar esse ritmo em Fortaleza, mas também por unir crianças em torno da batucada. Eu andando, né? Eu vim pela praia, aí o Bahia me chamou pra participar da banda. E eu vim, né, assim, pra tocar, se divertir, tirar a resenha com os meninos, com as meninas. A pessoa não tem nada, aí ela vai de pouquinho em pouquinho elevando a banda. E assim, a banda se torna um máximo e fica gigante, conhece, fica famosa. Eu morava aqui faz um tempo, aí eu cheguei no Bahia. Aí teve um dia que eu cheguei lá na missão, ele vai comprar coxinha, ele disse que ia fazer uma banda de axé. Aí só que eu nunca acreditei, eu, esse cara é doido, meu chá. Aí teve um dia que eu tava jogando de bola aqui, aí eu vi ele, mais outro pessoal ali tocando. Aí até que eu me atraí, eu gostei. Fiquei olhando, aí fiquei tocando, tocando, falei com meu pai também, aí deixou eu ir. Aí hoje eu tô aqui, né, um projeto muito legal, já fez muito show, muitas apresentações, vários cantos. O que mais gosta de tá aqui com esse pessoal todo? Tocar, se divertir e ir pros shows. E a banda Dragaché é como um sonho para essas crianças, principalmente para o idealizador desse projeto. Na verdade, o sonho para mim já foi realizado, né, que o Carlinhos Brau falou para mim, um dia você vai criar o seu próprio ritmo. E tá aí, eu criei o próprio ritmo aqui no Ceará, graças a Deus tá dando certo. Estamos aí fazendo shows aqui também, nosso carnaval foi lindo, maravilhoso. Chega lá no Instagram a banda Dragaché, né, que vai vir lá, tudo lá, o nosso trabalho. E quem quiser ajudar essa turma a espalhar tanta cultura e talento, basta entrar em contato pelo telefone que está aí na tela, 994-14-6783. E depois é só realizar as doações. E depois é só realizar as doações.